Fala galera, eu sou o Doug Monteiro do canal Doug Monteiro que daqui a pouco já vai ter outro nome pra vocês aí vai ser alguma coisa de música com cozinha tá de bobeira querendo fazer uma receita rápida, barata e deliciosa? então fique aguardando hoje eu vou fazer um sanduíche de bisteca esse daí fui eu que inventei, nunca vim em lugar algum daqui a pouco vem mais dicas pra vocês aí até bom, então vamos ver agora o preço de quanto que vai ficar essa receita que eu disse que era uma receita de lancha de bisteca provavelmente esse fui eu que inventei porque eu nunca vim em nenhum lugar então a bisteca aqui, 3 reais de alguma coisa vai precisar também de um tomate baratinho, 48 centavos uma cebola também, 64 centavos um pimentão, então ficou um pouquinho mais caro 1,22 e o pão, né? o pão ficou 2 reais e mais ou menos umas 100 gramas de mussarela então essa receita vai custar por volta mais ou menos de uns 12 reais no máximo bom, então aqui ficou a bisteca filetada, que eu filetei cebola, tomate, pimentão aí ó, tá vendo aqui, eu tirei toda aquela gordura da pra não ficar no lanche, senão não vai ficar legal então aqui ó, o tempero vai ser limão rosa, mostarda, sal e pimenta do reino vinagre de vinho branco e shoyu então até daqui a pouco então a dica é importante, né? ficou aqui uns 20 minutinhos marinando né? isso deve estar com um sabor bem, bem gostoso aqui, né? uma chapa de ferro fundido deixa ela bem quente e daqui a pouco a gente já começa a fritar essas coisas aí ó, uma dica importante, pode reparar, conforme ele vai, né? ele vai fritando então ele vai meio querendo dar uma queimadinha então é importante ter aqui ó, o tempero, né? que sobrou pra quê? pra ele não ficar ressecado, senão ele pode ficar ressecado então é melhor deixar esse tempero então conforme ele for, né? dando aquela secadinha você vai regando com esse tempero então esse é o resultado final tá aqui ó, pão olha que beleza que ficou isso olha só vem de pertinho deve estar uma delícia e aí Obrigado.